Fica com Deus irmão, não conheces? Já abriu o Thermite Caralho, abriu os dois já Carregando Peguei o que? Boa do Durinelli Peguei o melhor deles Tem atrás do carro também Quem ta lurkeando se for lá pro... Drone Bomb Se for lá pro CEO consegue pegar o tapinha e pegar o cara Vou matar Jogo uma não mas de... Fazer, dá muitos drones no Bomb Já viu que ta só eu e o repo aqui Não tem nada atrás do carro se for lá Reputa aí o cara pro direita, não no cara Ele é o Thermite Tá bem atrás do buraco de rata Tá Bate em cima Pegou Piano Tem mais duas Smokes rapaziada Tem mais duas Smokes rapaziada Tem pegar um já agora Tem Tel do Bomb? Tem Liz no central Ah não tem Aí tem caos Tem uma câmera aí Tô marcando a amarela Amarela Eu sim Entrei o aviso O cara em cima Acho que lá no espandário Zimp 50 segundos Os inimigos localizaram uma bomba Os inimigos localizaram uma bomba Os inimigos localizaram uma bomba Tá bom Ele caiu Eu dei a caos e tu morreu 3 segundos depois Como assim mano? Se deu a caos o cara já tava do meu lado mano Morreu uns 2 segundos depois Olha aí, eles pôdei. Ativando câmera. Olha isso, mano. Eita, mas... Não tá aparecendo nada única. Hackeou o drone aí. Fazer C4 lá. Ah, não dá. Dá sim. Entrou, entrou aqui. Entrou DM já, mano. Vai ser pro amarelo atual? Vai ser DM. PZD já. Barana, barana aqui. Dá pra invertir dissipar na barana. Não tem nem a força do trajetorretor. Nem liga, mano. Vem, vamos fazer pixel aqui. Tomei de rapel na baranda. Tomei de rapel na baranda. Tem um cara na baranda, mano. Tem um cara na baranda. A irritante quem entrou a baranda. � upro ele. O criar uma baranda. Essa aqui estáburgerope. É que tágovernado. Rasos de ponta. Tá revolver em cima do meio a KO. ResetIn boom. Tem um caraxs. O defuso Tô de cadeira, tô de cadeira Tô de cadeira Valeu Ajuda a fazer pixel em cima Lá na tombada nem tinha pixel Tem onde? Tem uma porta aqui Tu vai ter que ir na cantina e quebrar não É Tá quebrado Ah, joga não Vou quebrar Perfeito Queimei uma carga Não consigo pegar meu bagulho de volta Ai Triste Vai queimar só de um lado Nossa, queimar do lado ruim ainda Queimar do lado ruim ainda Nossa Tem drone Me prefere Pedrone amarelo 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 Me encarar Um das costas Pega mano, costas Tô marcando Quebra pra mim Quebra pra mim a Nomad Sai Onde? Onde? Aqui na porta do banheiro Entra bomb Tentei achar a Nomad nem achei Será que tá quebrado? É cantina Eles acharam uma bomba Comeu, comeu, comeu Escada Tá caído Vai Espota Vara Vara Outro Carmate Carmate Tem uma smoke ainda Boa, jogando nice Tentei achar o airjab ali, acabei morrendo Era nesse fixo ai, tá ligado? Na esquerda ai Não Não é revista Na parede, foi revista Ah Perdi 3 drones Tem fé aqui ou snip? Não, não vou ficar avançado aqui não, acho que nem tem a 10 aqui não Comprou minhas duas câmeras fora e tem a Maru Comprou minhas duas câmeras fora e tem a Maru Capitão também Parou? Aham O dedo dos cara é pro CO agora Sim Rapel, rapel aqui Aqui é onde? Aqui na Nacau É o CO, o CO E ai E ai um Ah mano Como assim vocês me deixaram preso? Olha onde tu ficou apertando os cara Esquece, esquece Tá meado pra porra, é um Pai que só petrol Só sai, só sai, senão vai tomar Caralho 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 subindo Tá na estatua, no meio da estatua No meio da estatua Tô com um de vida Meu Deus, é óbvio que era ele Caralho Nossa não precisava Não precisava Não precisava sim Matasse a Nome jogava a Hunk Só pidei nela A câmera padrão A câmera padrão não deu pra quebra Tá bom Uh, e tem que destruir o capitão Um é a Maru em E raboaceou um, invertido, invertido raboaceou Maru entrou Onde é que entrou? Trouxe eu acho Trouxe eu acho Acho que é trouxe eu mesmo Onde o senhor acha que essa pola entrou não Não é, trouxe ela não Não sei a pola entrou Também não sei não, quero descobrir a outra É, pode ter sido em cima aqui na Claraboya É, a Maru Pula, pula, pula na L-Tax Pula na L-Tax Pula, pula, pula Tem certeza mano? Melhor jogar safe Não vai, não vai, não vai Tá banjado, tá banjado Tomei mano, tá lá no rapel ainda mano Plantou a 2x1 Ah mano Entrou, entrou, entrou Já tá dentro Já tá dentro Faltam 10 segundos Olha, jogou muito De onde que surgiu essa Maru velho? Caralho cara, não entra não Eu acho que ela já tava dentro Eu acho que ela já tava dentro velho Caralho, bangou 3 Bangou 3, eu fui tacar esse monte Mas, mas eu podia dar calma Mas na real segura, gente Tem que fazer não O Yuuki vai costa velho Com certeza É capitão Morri pra dominar DM já Será que é costas, rush? Não, não, é DM, relax O capitão já tá hoje O cara tão bem rápido 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 Porra, rapel Voltei O cara tão bem rápido O cara tão bem rápido Tem que jogar Asi Quando o Banca começar a bucar Eu fiquei T4 nele Também Ele tá buca na aqui em cima, mano Do banheiro Olha a câmera costa ai que morreu Onde que ta vei? Tá bancando aqui mano no ping Morri pra eles vei, que merda Tá com uns 50 de vida vei, lá em cima o mano, olha o PZD mano Tá olhando o pixel, cuidado ai Jack Olha o pixel pra mim, ele tava o PZD Ah mas é outro Aí no pixel ai mesmo Uma bomba eu fui localizado Tem intel, e só ele vai Ele vai termitar, vai tentar termitar Dronando, drone rarinho Tá lá fora, ele tá lá fora, ele vai termitar, termite Um lá fora e o outro não tem call Ele deu ai Vou entrar Vou entrar Vou até a Nomad Marcar na amarela No piso Eu meto as duas As duas não, uma só Outra em cima Outra em cima Um deles vai ter que plantar mano Vou estar em cima, entrando no banheiro Vem ao dois Cobra o drone, cobre o drone Cobra o drone Põe Drone Tá, agora eu tô, esse pá Esse pá Não, não pica, de jeito nenhum, Tachi. Faltam 10 minutos. Perfeito, perfeito. Fica perdendo, né? Fala pra ele. Tô em Campos, não, Moreno. Tô em São Paulo. Consegue dronar? Eu perdi meus dois drones, mano, nele. Eu consigo, eu consigo. Eu vou entrar quadro direto aqui. Ó, piano tá clear. Pode subir amarela, mano. Piano, corredor aqui do banheiro tá clear. Ó, banheiro é nossa, rapaziada, banheiro é nossa. Peguei, peguei. Ó, banheiro é nossa, banheiro é nossa. Beleza, eu vou abrir pixel de cima. Vou abrir lá do presidente pra não correr risco. Ah, em cima, em cima. Escada amarela acima. Ah, tem... Tem meu, Jager. Botei a Nomad. Ó, lado esquerdo do ADM tá clear. O meio também tá clear. Tá, e papel. Vou olhar o papel agora. Crava pra mim, rapaziada, que eu tô num rapel lateral. Desceu tudo, a Valkyrie. Peguei um. Ai, perdi um drone no papel. Mas tem um cara no papel. Peguei, varei. Mano, escuta. Desceu full, 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 full. Tá lá embaixo. Fechou. Ela deixou ela pra garagem. Só tem dois, então, rapaziada, no bomb. Não, não, calma, calma, calma. É, agora comeu, né? Agora pauta a máquina. Boa, boa, rapaziada, achei. Reparei, eu de positivo. Air jab. Air jab aqui embaixo, corredor dos vísseis. Matei. E? Como assim não matei? Come o bomb, meu justo. Caraca. Acabou. Peguei meu drone lá no papel. Tá cheio de tapinha agora do Yoke aqui. Sim. Fizer cuidado. Pulou, 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 pulou a carona jab. Ah, imaginei que isso fosse acontecer. Foi mal, mano. Eu consegui dar um crack só de um, viado. Relaxa, relaxa. Pelo dois só, matei um. Pior que eu tava na base marcando. Eu tava sentindo que eles iam tentar fazer isso. Eu também tava sentindo. Eu tenho. Nada, cozinha? Não, quebrou um drone. Pode ter visto, pode ter visto. Tinha uma válvula e vistos. Ah, tá na bandeira. Bandeira, semente HP. Eu pode M, será? Não tem call. Pro night, JP. Pronto. Um nômade bem bosta aqui. Problema em realidade. Voltou, voltou. Tá bandeira. Bandeira ainda, bandeira ainda. Pra hora, crava na porta. Tem um cara de 12 na porta. Ô Fantasy, se você der um tapinha no presidente, que de repente você pega alguém, véi. Eu sou gavarela no chão. Ah, olha o otário aí, ó. 3x3, véi. 3x3. Ah, tem um cara DM, véi. Tem um cara DM. Meu Deus. Ah, nem fizeram, mano. Caralho, mano. Tô meio de costa, véi. Tem dois cara DM. Mano, eu que marotou de novo, cara. Mas é que ganha. Cê estourou tudo no lado errado, véi. Ah, não foi eu. Mas eu acho que ele... Não, mas não é aqui embaixo. Aqui, ó. Encontrou na janela. Encontrou na janela. O Tiger. Ah, não tem como. Ele fica em todos os lugares, véi. O Pulse tá no... Pulse no Canos, rapaziada. Esse cara é baixo. Ele tá no jardim. Tá no jardim. Boa. Boa. Agora calma. Vai ser 4. Matei o mano, o Tiger. Prova. Tem um Pulse pra garagem. É, Pulse garagem ainda. Em cima, como é que tá? Tem um cara na DM. Eu matei o outro DM. Seu, seu, como é que tá? Tem teu seu? Vou dronar em baixo. Vou dronar pra baixo. Ó, esse cara... Alguém consegue... Alguém consegue... Alguém consegue... Alguém consegue dronar seu pra mim? O cara desceu, esse cara visse. Alguém consegue dronar seu pra mim? Ah... Tô meio um... Faerão aqui, não. Tem frag aqui. É o Pulse. Pulse tá aqui, mano. Vou dronar, calma. Cê rasga ele. Cê tá de Twitch. Tá pra DM, Fanta. Cuidado. É, provavelmente é... Traz o carro preto. Traz o carro preto. Traz o carro, traz o carro preto. Boa. 3x2 rapaziada. Não, não, não. Ó, tem um... Tava na bomba e o bomba em cima, tá? Mas tava nesse cara vícios aqui, mano. Ô, Fanta, cê sabe o pixel... Você abre lá no refri, pega o bomba em cima do bomba? Tá ali, tá ali, mas o maestro desceu, vamos em cima, que não desce mais essa. Eu vou por baixo, vou por baixo e você vai pra cima. Pant, só estourando o refri aí, só estourando o refri aí. Você pega o cara da bomba. Ok? Isso. Fica de olho, vai ter uma mulher. Fica de olho, vai ter uma mulher. Será que tava em cima? Só joga o meu. Joga o meu e vai embora. Caraca, explodou! Tá com o bomba no bomba? Visto, visto, visto. Visto, visto, visto. Pegando mais balas! Instalei o EGAD! Rapaziada, se parar o bomba debaixo, vocês conseguem avançar nele. Vamos no bomba debaixo, vamos lá. Pegou baixo, pegou embaixo, pegou embaixo. Agora é visto. Só vai. Luciano, ele pode cair o sapão. Vai cair o sapão, Repo, vai cair o sapão, Repo. Cair o sapão outra. Isso. Isso. Não tem drone pra olhar. Correu o corredor, o corredor na máquina. Ele avançou, mano. Tá com uns 50 de vida, guys. Tira o caralho. Boa! Caralho! Tira o caralho! Joguei muito. Joguei muito, mano. Obrigado, gente. Boa mesmo. Boa, jogou demais. Saúde, William. Quanto tempo, meu querido. Beleza. Ei! Ó, tem só um SDA aqui, rapaziada. Tem só um SDA! Será que o cara tá lá? Ah, deve tá. A granada não matou ele. Tá bom que eu vou ter que... Deu o dano, deu o dano pra porra, mano. Deixa eu pular, deixa eu pular. Tá banheiro? Banheiro? Eu consigo abrir embaixo dele, velho. Não tá mais banheiro. Vai ter esse cara ali, mano, na varanda. Rapaziada. Escada, escada não tem ninguém. Vai dominar. Ô, o smoke tá meado? Será? Tem dois choques aí nele. Ele pode voltar. Tá no escudo. Tem um escudo aí, o intacto. O intacto vai ter. Na mesa, na mesa. Na mesa do show. Tem que fazer... Ó, embaixo, 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 embaixo. Onde, onde, onde? Redonda, piano. Não entrou piano aí, ele tá atrás da redonda. Desce e mata ele, pode ir. Onde, onde? Tá lá. Traz esse... Traz o bagulho principal, ó. Traz a redonda da principal, mano. A boca pra esquerda. Lá no fundo, lá no fundo. Mano, vou fazer o cotinha dele. Nossa. Calmo, calmo. Calmo, onde, calmo, onde. Ó, deixa eu falar, deixa eu falar. Embaixo do sapão... Ah, ia falar, mano. Embaixo do sapão, velho. Do... Do... Do CEO, mano. Rapaziada, dá pra virar DM também, acho que... É. A fantasia tá lá, já. Peraí, vou pegar a defuse. Tem um... Tem um smoke dentro do show. Pega ele pra fazer. Pega ele pra fazer. Pega ele pra fazer. Pulou, pulou aqui em cima. Pulou isso aqui em cima. Nossa, a fantasia vai pegar todo mundo de costa, velho. A bomba foi localizada. Prossegui com o... Ai, então. Peraí pra vocês ter matado o Carol a tombada. Mas eu não sabia onde ele tava, né, mano? Ele pulou varanda. Peguei muito. 2x2, rapaziada. 2x2, 2x1. Jogou junto. Ó, ele tava no show. Era o smoke do show. Ele tá no banheiro. Se pá, banheiro ou amarela? Vai dele, vai dele, vai dele. Vai dele, vai dele. Não tem call. Não tem call. Não tem call. Ele tá pro lado do show. Tô escutando que eu tô dando em intacto. Ou PZD. Vou tornar, vou tornar. Pode confiar, pode confiar na call. Onde ele tá? Ele tá pro lado do show, bandeira ou PZD. Ele não tá dentro desse bomb. Ele não tá dentro desse bomb. Vocês não tem mais drone, né? Ok. Boa. 6x6. Vamos recuperar isso aí, rapaziada. Ele pulou, ele pulou a varanda? Esse cara? Pulou 3, cara, varanda. 3, 3. Não, não, não. Esse último aí, esse último aí. Pulou, pulou, pulou. Lézion. Lézion. Cozinha da DM. Cozinha da DM, a Valkyrie. Vem, 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 CEO e mata ela, o Repul. Tá. Pode fazer rápido, ela tá na cozinha da DM. Posso entrar, CEO? Pode, pode entrar, CEO. Entrar, CEO. Ela foi pro lado da cozinha. Voltando, bandeira, voltando, bandeira no spot. Cadê? Vindo tomada, vindo tomada. Desceu, desceu, desceu. Se ela voltar, ela morre. Desceu, desceu, desceu. Ó a câmera, a câmera do mapa aí, vendo vocês. Como é que tá o resto? Tá olhando a piano e redonda aí. Tá tudo limpo em cima. Tem certeza? Olhou o presidente ali, certinho? Eu tô olhando. Beleza. Deixa eu ver se o Yuki não tá aqui nesse posto. Desceu. A valkyrie. A valkyrie tá em redonda. A valkyrie tá em redonda. A valkyrie tá em redonda. O Yuki vai querer subir a escada principal. A escada principal não, é a escada... Ó, alguém marca vícios, mano. O cara pode ter subido vícios. É. É o Yuki ia subir vícios. E o Yuki subiu vícios. Ah, então ele deve ter subido. Tem mais, tô já ou fantasy? Tem mais, tem. Câmera, piano. Câmera, piano. Olha a valkyrie. BTC quatro dos caras. BTC quatro dos caras. Tem um... Tem um... Tem um cara redonda. Ou tem um arjab redonda. Ou tem um arjab visto. Só tem. Deixa eu te ajudar aqui, guys. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Tem um arjab. Tem um cara dando a cara na redonda, velho. Redonda aqui, mano. Tá, guys. Ó, se não tiver nego atrás do... Da van e atrás do... Ele quebrou, ele quebrou. Fica marcando, fica marcando. Fica marcando, eu vou botar aqui. Rapaziada, se não tiver ninguém no Canus... É, tem dois Canus. Quebra Canus, quebra em cima. Quebra... Tá avançado o Canus aí. Tá avançado o Canus aí. Tá avançado o Canus aí. Boa, boa. Rapaziada, dá pra ir pro plant, hein. O Canus é meu. Avançada, vou só dar os termos. Ah, mano. Ah, mano. O que? Eu tô solo no Canus. Calma, calma. Relaxa, relaxa, relaxa. Vamos matar. Mas é, trabalha aí que eu faço com costas daqui a pouco. Tá avançado ainda. Fude direito. Lá da van. Peguei essa linha. Lá da van, tem um. Do lado da van. Aham. Peguei. Boa, segura, repô. 3x2 aí. Você, segura. Calma, repô. Pisa, pisa no freio. Pisa no freio, repô. Ó, tô amarela. Vai plantar, vai plantar o... Vai, vai. Eu tô... Tô marcando atrás. Tô marcando atrás do... Da van, rapaziada. Ó, passei. Vamos atrás do carro mesmo. Plantando. Peguei atrás da van. 15 segundos. Bota corredor Canus. Corredor Canus, corredor Canus. Corredor Canus, corredor Canus. Desativador pronto e ativo. Passou. Cacanas. Boa. Aqui é eu, caralho. Que pulsof fica vivo aí, mano. Ó, tem drone comigo aqui. Abaixo do... Quebrou a câmera aqui. É, vai ser um full piano, guys. Vai full piano. Demora, ó. Quebrou um drone? Tá aparecendo. Tá quebrou em cima. Tá quebrando já piano? Tá. Que parte que ele tá? É, tá japão, tá japão. Tá japão, tá japão. A própria CD desse, pá. Beleza. Peguei dois drones, velho. Tô descendo. Não morre, velho. Fica de boa, Jaggerzão. Se quiser botar bomba aí. Isso. Perfeito. Só o outro. 3 drones já, guys. Boa. Quebei dois, já. Boa. Perfeito. Pode tirar a cara, mano. O cara vai quebrar... Ele vai querer quebrar. A hora eu mato. Eu mato. Tô aqui embaixo do 12. Nossa, a HE caiu aqui embaixo, mano. Quase morri. Nossa, a HE caiu aqui embaixo, mano. O cara vai quebrar. Toxinas posicionadas. Vai tirar a cara, repusão. Tem caixa assim, mano. Ai, foi mal, guys. Amarela. Amarela fora. Perigoso. Acho que já tem piano, né, rapaziada? Tem, tem. Amarela agora, subiu. Amarela cravada aí com você, Itacti. Não vai deixar você queimar, tá? É. Espera aí. Também. Beleza. Tá amarela, amarela. Eu mato aqui. Só cai. Vai, Itacti. Ok. Valeu. Valeu. Dá pra ganhar, rapaziada. Costa tem o call, tá? Cuida só da frente. Cuida amarela, hein. Cuida só da frente, que é tão sem medo. Olha esse caminhão. Tem mais tua frente? Tô olhando. Tô olhando a caminhão. Dá rotate, Itacti. Desce no C4, dá rotate, já. Ó, tem vistos. Cara vistos. Ele subiu de novo, tá? Descendo os cara vistos. Descendo, descendo os cara vistos. Estoura essa conta, Itacti. Estoura. Boa. Caldo, fantasy, você é louco. Que visão. Boa, Snipão. Jogou nice. Só relaxar agora. Deixa eu vir, deixa eu vir. Cuida das costas pra mim. Pode deixar, Snipão. Vai pra frente lá. A costa é minha. Tem mais tô? Tem mais tô já. Tem mais tô em cima. Do ralda, né, brilho? É. Drone bomb, drone bomb. Drone bomb. Yay, meia banheiro em. Morou o Itactão. Vou o Itactão. É, aqui é eu né, Frida. Só fica vivo. Só fica vivo. Vai comer. Vai comer, vai comer. Eu tô Termitada. Vou o Itactão. Mais uma. Mais uma termitada. Termitada. Perfeita. É, aí eu joguei muito Sabe como eu te dei essa call? Eu vi o cara, tinha uma câmera em cima do refri da área aberta, da amarela, tá ligado? A câmera em cima da amarela Aí jogou demais Eu vi o cara passando lá no fundo e dei a call no fim Nossa, esconde, esconde, perdeu, chupa Nossa, não aguentava mais o barulho do último Eu dropei 15, velho, foda-se